Olá pessoal, você está muito embolado aqui, mas não sei se vai dar para a gente explicar aqui. Nós somos uma empresa de engenharia, esse é o nosso lançamento, uma base magnética, e vamos fornecer o kit, ou completo, ou separadamente, o jogo de cabo, o conector SMA macho, SMA fêmea, BNC, TNC, UHF, macho, fêmea, conector, independe da sua necessidade. Somos empresas de engenharia, vamos criar vários anúncios com N produtos diferentes. E a metragem também, de 3 metros, 5, 6, 4, 7, 8, 10, enfim, depende da sua necessidade. Essa é a nossa base magnética aqui, qual que é a pegada dela aqui? Quebrou o cabo, você só repõe o cabo e mantém a base magnética, basta desrosquear aqui, já tem uma sem rosca aqui. Comprar um kit nosso de cabo, apertar e começar a usar. Vai com um baita de um ímã super potente aqui, pra aguentar mesmo, hein? E é tudo de alumínio, esses parafusos expostos de aço inox, feito pra durar. Vamos comercializar também, ó, kits com conectores, ó, só pra gente dar uma passada aqui, né, ó. Esse aqui é o Mini UHF Motorola, tem aqui, ó, o BNC, TNC, e tem outros também, SMA e etc. Enfim, vários tipos de cabos, com N tamanhos diferentes, tá bom? Somos uma empresa de engenharia, partindo pro nosso 9º ano de mercado. E quando a gente compra aqui produtos nacionais, a gente acaba gerando empregos aqui no Brasil. Pros nossos irmãos, parentes, primos, vizinhos, enfim, para nós brasileiros. E quando a gente compra lá fora, né, a gente gera emprego lá pros nossos irmãos chineses, japoneses, americanos, europeus, enfim, aí que o dinheiro vai tá lá pra fora. E aqui o dinheiro vai tá aqui pra dentro, na nossa economia. E esse é um dos motivos hoje do nosso grande desemprego no Brasil. Por quê? Porque os empregos estão sendo gerados lá fora, não aqui. Então vamos prestigiar as empresas nacionais, seu vizinho, etc, enfim. E colaborando para o país. Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos, um abraço aí, e até a próxima aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal também, tá bom? Somos uma empresa de engenharia nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Meu, muito obrigado, um abraço, e até a próxima aí. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?